A história de amor da Cadela Belinha por sua dona ficou conhecida nacionalmente depois desta foto ter sido publicada nas redes sociais. Foi durante o velório de Dona Thelma Cristina de 53 anos que todos viram o verdadeiro amor entre uma cadela e sua dona. Há seis anos Dona Thelma lutava contra o câncer e a cachorrinha que tem quatro anos sempre esteve ao lado da dona desde que chegou na casa da família quando ainda era filhote. E a Belinha sempre foi tão importante nos últimos quatro anos de vida da dona que Dona Thelma carinhosamente chamava ela de minha enfermeira. A Belinha tinha essa ternura pela Thelma de levar, de aconchegar a Thelma. Ela cuidava assim da Thelma como se a Thelma fosse aquela pessoa especial para ela. Aquela que podia me ajudar também, aquela pessoa que podia conversar com ela. E a Thelma sempre dizia para a gente, principalmente para mim que sempre visitava, que sempre estava com ela, ela dizia assim para mim, a Belinha é minha enfermeira. Ela me acorda todo dia para me tomar meu remédio. E a Belinha durante esse processo emocionou todas as pessoas que iam até o velório porque ela não saía do lado do caixão. E aquele amor incondicional, um amor assim inexplicável diante da realidade que vivemos hoje. A Belinha demonstrou os sentimentos de amor por Dona Thelma durante todo o tratamento contra o câncer. Mesmo depois da morte da dona, este amor continua rompendo barreiras. Os familiares vieram até o túmulo para prestar homenagens depois dos sétimos dias de morte de Dona Thelma. E a Belinha também veio junto. E durante o tempo inteiro, ela fica aqui no túmulo, como se estivesse sentindo a presença da dona. Dionísio Neto, filho de Dona Thelma, foi quem postou a foto que emocionou centenas de pessoas através das redes sociais. É uma questão de mostrar também que os animais têm amor tanto quanto os seres humanos. E o amor, todo tipo de amor é igual. E se a gente for pensar, às vezes o cachorro tem muitas vezes mais amor que nós por outro ser humano. E se a imagem, uma imagem fala mais que mil palavras, algumas pessoas podem dizer, mas botou a imagem dele no caixão, não sei o que. Pô, ali era uma cena de amor, entendeu? Que mesmo após a morte, existe amor, entendeu? Então, para que as pessoas maltratarem animais por aí? Para que as pessoas fazerem mal a um bicho que tem tanto amor para dar? Essa é a mensagem que fica da minha mãe. Essa é a mensagem que a Belinha passa para outras pessoas, que existe muito amor. Então, as pessoas têm que dar amor aos animais e ao próximo. Quando a família chegou ao cemitério, mesmo sem nunca ter ido ao local, Belinha foi direto até o túmulo da dona. Ela veio direto no túmulo aqui, que as outras pessoas puderam ver também. Ela veio direto caminhando em sentido ao túmulo, né? Foi interessante. Já adjustable, né? Vindo dari o ato. Ouviu. 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 Legenda Adriana Zanotto